Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que opera para longo prazo, faz swing trade, day trade, é a abertura do nosso mercado. Nosso mercado gráfico semanal já negativo, vamos ver como se comporta o dia de hoje. Ontem negativo buscando a média, vê se segura por hoje. 60 minutos ainda é mercado para o alto. Para você que opera o mini índice e mini dólar, tem vídeo no canal e grupo de operadores no Telegram, chama no WhatsApp, no privado, eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. E olha aí, rapaz, a dona Oi brincando aqui no fundo e Nubank, que pode fazer reversão de tendência. O mercado, quem decide, tem aula. Até o final do vídeo, acompanha. Não perca nada. S&P 500 negativo, dá atenção, brigando com a média de 21 no diário. Se perde, você já sabe, os vendidos ficam mais corajosos. Petróleo Brand Futuro também em correção. Dá atenção em como fechou o mercado ontem. Ações que se destacaram na ponta comprada, anota aí. Ações que se destacaram na ponta vendida, anota também. Faz o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico e começando o nosso vídeo de hoje com Rap Vida, a pedido de vocês. E a pergunta é, Dom, está barato, 5,97. Está na hora de comprar. O amigo Dom disse que se perdesse o 6,35, pode buscar nos vídeos. O pessoal ia bater na venda sem pena e colocar dinheiro no bolseto. Verdade, foi o que aconteceu. Joga no semanal, olha essa ação aqui em franca tendência de baixa que já desceu quase 70% e você acha que está na hora de comprar. Tem um suporte de relevância pela frente, ainda está longe. A ação pode voltar? Pode. Mas enquanto não tiver pivô de alta no 60%, eu só observo, viu? Bif3 na tela, continua andando de lado dentro do caixote e continua valendo 14,48. Vale 3 fazendo a sua correção para o pessoal que tem plataforma 90,28. Não tem? É melhor aguardar. E TSA 4. Ontem eu falei de uma ação que vai sair da minha carteira de longo prazo e virar FII. Itaúsa saiu semana passada da minha carteira de longo prazo e virou FII. Por quê? Porque Itaúsa já não paga mais dividendo como antigamente e eu tenho Itaú na carteira. Eu levava sempre as duas porque Itaúsa é um pouquinho mais barato e aí eu comprava com o que sobrava do dinheiro. E FII é esse, amigo Dom. Vou pensar se coloco lá no nosso grupo do Telegram, tá ok? A toda poderosa WEG continua valendo o 2,6,56. Tem gente que é mais prudente, claro. Vai operar o 2,6,64. Faz aí o seu bom estudo. JHSF3, como o amigo Dom vem aqui pra ensinar e ajudar, ele disse, olha, se perdeu o 6,82, o pessoal da venda vai empurrar na venda. Foi o que aconteceu? Claro que sim. O amigo Dom é mágico, mago, vidente? Nada disso. Padrão de mercado. Tá vendo a marcação aqui, o fundo? Foi lá, voltou, retestou. Aqui teve muita gente que operou nos tempos menores, colocou o dinheiro no bolsito, mas quando perdeu, o pessoal também operou e colocou o dinheiro no bolsito. Padrões de mercado. Fica aqui porque aqui você aprende a cada dia um conteúdo que vem da experiência. E esse não tem preço. Se inscreve aí, viu? O Zin 5 na tela continua valendo 11,93. E olha aí. Quembro de euforia. Pra baixo, pra novato, novato aprenderem a não fazer isso. 10,83, fica atento, viu? Tia Maga Amigo, o amigo Dom avisa. Olha, não vai ser uma notícia, um vídeo que alguém faz no YouTube que vai fazer Magalu voltar pro alto. Por favor, aprenda, porque se você aprende rápido, paga barato. Se você demora pra aprender, paga caro. Perdeu a mínima que tinha feito até agora, o pessoal da ponta vendida empurrou na venda. E tem gente comprando Ferrari, apartamento, iate, vendendo Magalu, Via e outras ações em tendência de baixo. O que acontece? Aquele rapaz, aquela menina que trabalha no mercado, empilhando lata, trabalha no posto de gasolina, abastecendo carro, que soa, rala pra caramba pra ter um salário, vai e compra agora porque acha que tá barato. Não é assim que se investe no mercado. Aprende ou você vai sempre colocar dinheiro no bolso dos outros. Normalmente, no bolso de quem já tem muito. Preste atenção, viu? Agora na tela, Cielo, Cielo no diário continua andando de lado. É aula aqui do canal pra você aprender. Olha aí. Continua andando de lado pra quê? Pra descomprimir a distância do preço com a média de 21. Enquanto anda dentro do quadrado, pro pessoal do Swing 3 não tem nada. Pro pessoal do Day 3, dá até pra operar, tranquilo. Vai lá, ainda mais quando abre em euforia 10 horas da manhã e puxa pra baixo. Agora você aguarda um pouco mais que isso aqui, olha. É um padrão de mercado, viu? Seja prudente. Via na tela e continua pra baixo com os seus topos de euforia. Dá uma olhada aqui, olha. 10 horas da manhã. O eufórico, a novato. O novato compra e puxa pra baixo pra aprender a não fazer isso. Vai em domb3.com.br, página vídeos. Vê o operacional, o segredo do sucesso. Ou você aprende ou paga, não tem conversa. O amigo Dom tá cheio de antialérgico. Tá aqui, tô dudando. Paciência, tá pequena hoje. Me desculpa. Vamos lá, pessoal. Agora, RRRP3. É a ação pro alto. É a ação aí do Felipe Miranda, que colocou as suas cartas na mesa e disse que é a ação do ano. Pois bem, fez aí o seu topo. Vem fazendo correção. Por hora, tá na mão do pessoal da ponta vendida. Precisa parar essa correção e romper o topo. Por hora, você aguarda. Não fica ouvindo conversa fiada, porque essa correção pode continuar, viu? Na tela agora, a CAST3. E todo dia eu tenho uma infinidade de perguntas de CAST3. Eu fiz um vídeo de CAST3 aqui nesse topo. Onde eu e muitos amigos entramos vendidos, porque estava longe demais da média de 21. E não tinha como sustentar isso aqui. Colocamos dinheiro no bolsito. Essa é a ação no semanal. Saiu do 12,65. Tá 1,69. E todo mundo acha que vai ficar rico. Comprar no 1,69. Vai voltar lá no 12,85. Assim que a pessoa vai ficar milionária. Procura os fundamentos da empresa. Procura o que a empresa faz. E fica de olho, olha. Porque perdendo esse fundo aqui, o pessoal da venda vai empurrar ainda mais na venda. O amigo Dom fez um vídeo e disse, olha. Perdendo 1,82, vão empurrar na venda. O pessoal não acredita. Acha que vai sair uma notícia. E a ação vai disparar. Preste atenção. Quem vende notícia precisa ganhar dinheiro com publicidade. Se você aprende ou não o mercado, é problema seu. Essa pessoa não tá nem ela. Tem que vender notícia. Ou você começa a estudar. Ou você vai ficar jogando dinheiro fora a vida toda. É você que se capacita. Ninguém vai fazer isso por você. Existe uma coisa na vida que só você pode fazer. Sabe o que é? A sua parte. Se você não fizer a sua parte, não acredite que outra pessoa vai fazer por você, viu? Preste atenção. Começa a estudar. E RBR3, dá atenção aí. Abriu em euforia ontem, olha aqui. 10 horas da manhã, cachorro velho da munganga. Pra quem opera lindo, pro pessoal do Swing Trade fica de fora, é aguardar. Se perde 2,81, o pessoal da venda já se interessa. Se perde 2,76, quem tá vendido aqui faz o quê? Aumenta na ponta vendida, dobra a aposta, bota a alvo stop e toca a operação. A dona Oi, OiBR3, namorando aqui, rapaz. Perdendo 0,64, complica. Próximo suporte, 0,56. Se não tem pivô de alta no 60, não tem operação Swing 3, nada técnico na ponta comprada. E Nubank, a pedido de vocês, não tenho na carteira e não opero. Nenhuma delas, tá ok? Só que pra atender vocês, fundo topo, fundo mais alto, topo mais alto por hora, fundo mais alto. Se rompe o 2,82, o pessoal da ponta comprada desperta. É sinal de reversão de tendência. E agora, nesse minuto, operar na ponta vendida não tem muita lógica. Tem que continuar descendo, pra aí sim o pessoal da ponta vendida começar a olhar pra a ação. Você tem que aprender um pouco mais a cada dia. Ontem, no vídeo de abertura, eu falei um pouco sobre macroeconomia, sobre as commodities e, sobretudo, sobre commodities de alimentação. Onde Rússia e Ucrânia são grandes produtores, a Europa demanda muito e não só a Europa. Outros países para além da Europa demandam desses grãos e também de fertilizantes. O que pode acontecer agora, as cenas dos próximos capítulos, é que a Rússia pode solicitar a muitos países que cortem alguns embargos, pra que ela faça um corredor de livre acesso de pessoas e grãos pra escoar a produção, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. É lógico, óbvio que a Rússia vai chamar isso de corredor humanitário, né? Os governantes da Europa não estão muito a fim de arrumarem mais problema, mais dor de cabeça, fazendo mais embargo e trazendo mais inflação pro seu país. Tá virando uma coisa difícil, olha, sem trigo. Sem pãozinho, sem fertilizante, sem plantação. Se a Ucrânia não semeia, não colhe, não escoa, a coisa complica muito. Então a escena dos próximos capítulos pode ser a Rússia usando essa poderosa arma que ela tem, que são as cobotes de energia e alimentação, pra fazer com que as sanções cedam um pouco mais a cada dia, porque o governante depende do carinho do seu eleitor, do povo que vai nas urnas. E o chefe de Estado que quer se reeleger ou eleger alguém a mando dele, precisa ser popular. E com a economia indo pro buraco, a inflação lá em cima, complica a vida desse político, viu? Infelizmente, a guerra onde pessoas inocentes acabam perdendo suas vidas é um negócio. Quem mais ganha com essa guerra por hora é a OTAN, e os Estados Unidos, que é o dono da OTAN, não é parceiro, é dono. Quem quer entrar pra OTAN tem que pagar e pagar caro, e a gente vê aí países querendo correr pra dentro da OTAN, o que pode trazer ainda mais estabilidade na Europa. E esse desdobramento nos próximos meses vão trazer direção pro mercado. Lembrar que no dia 10 saem indicadores da economia americana, muito importante. Cinco dias depois tem reunião do Fed, você vai ver o gráfico do S&P respondendo a tudo isso, e você vai ver o nosso gráfico respondendo a tudo isso também. Precisamos de soluções que não estão no horizonte agora. O que podemos fazer agora é ter muita prudência, prover liquidez, esteja líquido. As oportunidades podem aparecer. Pro pessoal do criptoativo, olha aí o Bitcoin, devolvendo tudo, 6,29 negativo, se perde essa primeira linha vermelha aqui, rapaz. Preste atenção ali na marcação ali no canto. O pessoal do Day Trade vai operar na ponta vendida, e se perde essa daqui, aí já é o pessoal do Swing Trade. Lá no nosso grupo de criptoativos, tem um link pra você baixar essa plataforma de graça, e vídeos lá no Amigos do Dom pra você fazer a configuração. Já deu like, fez seu comentário, tá inscrito no canal? Muito obrigado então, até as 18h21, se Deus quiser.